Marina, Morena Marina, você se pintou Canta aí, gente, vai! Marina, você faça tudo, mas faça o favor Solta a voz agora, vai! Marina, você é bonita, você quer se ver E a hora que se escandei, você quer se ver E a hora que se escandei, você quer se ver E a hora que se escandei, você quer se ver E a hora que se escandei, você quer se ver Marina, Morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça o favor Não pinte este rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só ele Marina, você quer se escandei, você quer se ver E a hora que se escandei, você quer se escandei, você quer se ver Eu já desemprega, você quer se ver Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Por você O que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem? Tem pardo da costa, tem, corrente de ouro, tem, tem tosse de seda, tem, bolseiro de ouro, tem, tem bingo de ouro, tem, sandália enfeitada, tem, tem saia apertada, tem, tem Pardo da costa, tem, tem tosse de seda, tem, 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 bingo de ouro, tem, corrente de ouro, tem, bolsena de ouro, tem, balseiro de ouro, tem, tem graça como ninguém Só vai no bom fim que tem Quando você se comparou em cima de me Caio em cima, PHILIPCA O Bruar em cima de mim Batelha caballeta-té Batelha caballeta-té Um Rosário de Golo, uma maulada assim Que não te várias plantas realmente não vai ao fim жamos ao fundo Obrigado.